Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazuleiro. Irmão, já peço desculpa pela iluminação, eu sei que não tá das melhores. Eu estou aqui em Porto Alegre, num quarto do hotel aqui, aonde eu vou ficar hospedado. Vim hoje, cara, e hoje o negócio começou meio ruim pra mim. Vou logo falando, perdi meu documento, perdi minha identidade, cara. No aeroporto, só deu, mas já fiz um B.O. aqui pra poder resolver e vambora. Quando as coisas ficam dando errado assim é porque o jogo vai dar certo. Acredito muito que amanhã é vitória do Mengão, se Deus quiser, ele acha que ele. Vambora, começa o vídeo aí falando sobre tudo que vou falar hoje. Vou falar sobre uma reunião importante que aconteceu agora à tarde na Itália pela compra do Gabigol. Vou falar também sobre convocação de Orlando Berrio, sobre outras situações aí, uma mudança que aconteceu no Flamengo. Então assiste o vídeo todo, não pula uma parte sequer e vem comigo, meu garoto. E ó, se você não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, se inscreve aí, cara. Vamos chegar a 500 mil logo. Eu quero muito chegar a 500 mil inscritos logo. Então ó, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Eu começo o vídeo falando sobre a situação que o rapaz, o nome do cara é Daniele, Daniello, 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 Daniello Mari postou lá na Itália o empresário do Gabigol. É isso mesmo, o nome dele é Wagner Ribeiro, lá na sede da Internacional. Vale lembrar que essa semana foi noticiado que o Flamengo oficializou uma proposta por Gabigol. O Flamengo fez uma proposta oficial pelo atacante e hoje o empresário do atacante foi flagrado lá pelo Daniello Mari, lá na Itália. Chegou a fazer vídeo, não vou colocar aqui porque no YouTube não pode colocar, fazer vídeo dele lá na sede do Inter para conversar com os dirigentes da Inter de Milão. A Inter pede aí 20 milhões, o que dá aí 90 e poucos milhões de reais, 20 milhões de euros. O Flamengo já ofereceu 15 e daí vai ficar essa quebra de braço aí. Lembrando que existem outros futebols, futebols, futebols ou futebóis? Futebols, né? Outros futebols, como o da China, como de outros países, interessado também na compra do Gabigol. Então, o empresário dele se reuniu lá com a Inter de Milão a fim de resolver a situação do atleta. Eu acho que o Flamengo não pode ficar perdendo tempo, tem que resolver logo essa questão do Gabigol. Se for comprar, irmão, que o compre logo para que isso não venha dar problema para a gente no futuro, que a gente venha ter um atleta de altíssimo nível, de altíssimo rendimento. O cara novo, o Gabigol, só tem 22 anos, então é um cara que vale a pena investir. Não sei se 92 ou 95 milhões, mas vale investir sim no Gabigol, vale negociar e vale sim estender até as últimas consequências. Eu queria saber de vocês, você pagaria 95 milhões, 96 milhões, 100 milhões no Gabigol? Coloca aí, por favor, nos comentários. O seu comentário é muito importante para todos nós. E hoje teve convocação, convocação para as seleções. E quem foi convocado? Orlando Berrio. Orlando Berrio aí foi convocado para a seleção colombiana e vai aí enfrentar o Bruno Henrique, já que o Flamengo vai fazer um amistoso contra a Colômbia. O Orlando Berrio vai enfrentar o Bruno Henrique no jogo contra o Brasil. O Bruno Henrique se apresenta na segunda-feira, dia 2, na Granja Comari, para poder viajar para os Estados Unidos junto com a delegação brasileira. Além de Orlando Berrio, o Flamengo vai ter mais desfalques, como o Bruno Henrique, como também o Georgian de Arrascaeta, que também é sempre convocado aí para a seleção da Itália. São esses os três desfalques do Flamengo. Agora, nos jogos do dia 1º, nos jogos do dia... Do dia 1º não. Do dia 7 e do dia 14. Esses jogadores provavelmente não atuarão nem contra o Havaí e nem contra o Santos. Falar em Havaí e falar em Santos, o Havaí mudou o jogo, cara. E eu quase que me lasquei. Quase que me lasquei. Porque eu estava com a passagem já certa para ir para Florianópolis, mas ainda bem que a Azul Linhas Aéreas me deu uma moral. E eles vão trocar para mim. E eu acredito assim. Porque eles mudaram o meu voo de horário devido ao fechamento lá do Santos Dumont. Eles mudaram. E isso aí me dá o direito ou de cancelar o voo ou de pedir para uma nova rota. E se eu conseguir lá pedir para uma nova rota, a gente ao invés de ir para Floripa, a gente vai para Brasília. Olha, o jogo que aconteceria em Florianópolis vai ser no estádio Mané Garrincha. Galera, eu ainda não sei qual é a data exata desse jogo. Porque dia 7 de setembro, eu estou falando isso já há muito tempo. Dia 7 de setembro, você fazer um evento do tamanho de um jogo de futebol em Brasília é quase que inviável, é quase que impossível. Mas é certo que esse jogo entre Flamengo e Havaí será no estádio Mané Garrincha. E eu quero sim encontrar com a galera de Brasília. O Havaí mudou o jogo para lá. E a gente espera aí que agora essa questão se resolva. Essa foi a mudança aí que houve no Flamengo. Infelizmente, nosso jogo seria em Florianópolis. Torcedor aqui do lado de Florianópolis poderia estar mais perto do Flamengo, poderia estar mais próximo do clube, poderia abraçar ali o time também. Mas infelizmente isso não vai acontecer, já que o jogo será no Mané Garrincha. Vamos falar agora sobre a situação de Cuejá. Porque hoje o Pablo Mari deu entrevista e na entrevista ele falou sobre a situação de Gustavo Cuejá. Ele disse que o Gustavo Cuejá é um jogador importantíssimo para o elenco, é um jogador que faz falta e é um jogador muito querido por todos os jogadores. Claro, o problema que foi causado, teve um problema e o problema que foi causado terá que ser resolvido junto à diretoria e junto à comissão técnica. Essas foram as palavras do Pablo Mari. O Pablo Mari que deu entrevista coletiva hoje à tarde lá em Viamão. Então infelizmente eu não consegui ir para lá. Eu cheguei aqui duas da tarde e aí, pô, estou com a garganta muito inflamada. Até pedindo aqui, pessoal do Rio Grande do Sul, quem conseguir comprar aí um remédio para mim. Porque aqui no centro só vende remédio com receita. Uma luta danada. Mas eu estou correndo atrás aqui para poder ficar bom para amanhã. Tomei aqui um inezolida, que para mim é como se fosse água. Tomei outro corticoide aqui também. Comprei um remédio para febre, porque eu também estava com febre já. Mas estamos aqui na correria para poder manter vocês bem informados de tudo que acontece no Mengão. Aí, falando ainda sobre essa situação do Pablo Mari. O Pablo Mari disse que o Cuejá é importante. Falou também, falou também, falou também que é importante entrar amanhã concentrado. E a gente vai ter que realmente entrar amanhã muito concentrado. Agora, quem deu uma espetada no Flamengo aí, quem deu uma catucada no Mengão foi o Paolo Guerreiro. O Paolo Guerreiro, que ele vem falando já há bastante tempo. Toda hora ele solta uma piadinha, toda hora ele fala alguma coisa. E agora, a da vez, foi que ele disse que nossa casa está diferente, a gente vai vir para cima. Eu estou achando que o Guerreiro está muito confiante para esse jogo de amanhã. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que o Flamengo não é um time tão fácil assim de ser batido. Ainda mais por dois gols de diferença e ainda mais sem fazer gols. Eu vim hoje no avião do lado de alguns torcedores do Inter, que falou sobre isso. Ele falou, cara, o problema não é a gente ganhar do Flamengo, porque ganhar pode ser que a gente ganhe. Mas agora, o grande problema é a gente não tomar gol do Flamengo. Ele disse que é muito difícil, e realmente, gente, é muito difícil o nosso ataque mágico com Gabigol, Rascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, é tanta gente boa que eu não sei nem em quem apostar fazer gols. Eu não sei nem em quem vai fazer o gol amanhã, eu sei que vai ter gol, irmão. Talvez seja até o Pablo Mari, que é uma bola sobrada na área ali, dá aquela chapada e faça o gol. Mas, a torcida do Inter, alguns estão muito confiantes e outros nem tanto assim. Outros já estão pensando no jogo decisivo contra o Grêmio, já pela final da Copa do Brasil, na semana que vem. Aí, a gente espera para ver o que vai acontecer amanhã. Lembrar vocês que amanhã, a partir de sete e meia da noite, eu vou entrar ao vivo, direto aqui do Beira Rio, o estádio do Internacional, onde o Flamengo vai enfrentar o Inter. Vale lembrar vocês também que o jogo amanhã vai ser transmitido na Globo por todos os estados do Brasil. Todo mundo amanhã vai estar ligado acompanhando o Mengão. Então, se você é de fora do Rio, é só ligar a sua TV na Globo que o jogo estará passando por lá. Nosso parceiro também passa lá no Instagram, é o Urubu Play. Para vocês é sempre muito legal, é sempre muito bacana a resenha da galera lá pelo Urubu Play. Lembrar você, hein? Se inscreve no canal, cara. Se inscreve aí, aciona o sino da notificação para não perder nada. Estamos indo rumo aos 500 mil inscritos, cara. E eu, cada dia que passa, chegando mais perto, eu fico mais ansioso para chegar. E conto muito mais com todos vocês. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, é o canal Flazueiro. Aciona o sino, deixa o like e vamos que vamos. Amanhã, sete e meia da noite, eu entro ao vivo, direto do estádio do Beira Rio, a casa do Inter, onde vai ser definido o futuro de Flamengo e Internacional. Se o Flamengo passar, vai pegar ou Grêmio ou Palmeiras. Daqui a pouco vai começar a decisão. Já estou aqui no hotel. Vou assistir por aqui mesmo. Não vou para a rua hoje. Estou com a garganta muito ruim, muito inflamada. Estou tomando muito remédio para ficar bom logo. Preciso ficar bom logo. Resolver logo a minha vida. Ficar curado dessa garganta inflamada e partir adiante, beleza? De hoje foi isso. Se você não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, aperta o botão do like. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto, molecão. E, ah, moleque, é nóis.